Tão cheio de munição de pistola aqui. Não esquece, peguei. Podemos ir embora já. Agora cuidado aqui, velho. Caralho, o bicho é feroz. Parei aqui pra pegar um negócio. Vamos embora. Salvamos, velho. Tomei esse crocodilo da p... Tomei. 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 Tomei doido. Só falta achar o lugar pra estacionar, né. Ae. Caralho Isso aí foi radical Manobrei Os peixes aqui pendurados Olha isso aqui Vem guia elétrica Chegou Puta, esse aí vem de longe Eu vou morrer Acho que o cara tem casa pra morar no telhado Caralho, tem um cara de coisa aqui Quebra essa porra Deus, derretido de Deus, não quebrou Olha o rato Cara, esse negócio quebra não é negócio quebra Isso é madeira segurando bala de doze Eu tô na pistola e resumo Caralho 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 O cara achei que tá nascido bicho Deixa eu usar aqui a situação Valeu Na medida Caralho Rompado Nada sincronizado Sai Ai Salta a vagabunda aí Que não é só assim não Teleportando ele maluco Fica difícil realmente Deve ser conexão Deve ser conexão Aí Agora dá pra gente ir embora Mas não sem lutear Mas não sem lutear Eu descobri Não sou a única Caralho Dei a volta no mundo aqui Não achei nada Vamos embora Vamos embora Deixa eu ver um negócio aqui rápido Caralho Caralho Eita Que foi? Deu uma girada aí Ai que eu minimizei o jogo Caralho Vai dar uma dirigida aqui por enquanto Galera Adivinha ai das flechas ai Não, já, já, já estou de volta já. Pode-se ir embora. Seria muito bonito se você tivesse passado ali. Por que você está andando em círculo? Estou confundindo inimigo. Mata o cara na porra, você tem que atirar, meu irmão. Aí tem que matar? É lógico, olha a passagem presa aqui. E você se mexendo desse jeito é foda, né? Não, mano, para longe do bicho, né, cara? Eu estou aqui com um sniper rifle. Vai, pega o beco, pega o beco. Pega para outra posição aí. Atire andando, negão, atire andando. Aí é foda. Vai, meu irmão. Espera aí, porra. Eu não sou o Van Damme, não, carai. Para aí, para aí. Não, deus dos tetras, meu irmão. Vai, carai, ali, ali, vai. Vai, vai. Ai, porra. Que fofo é essa. Olha, dentro da água, dentro da água. Estoura, estoura. Estoura ok, meu irmão. Só passar por cima dos caras, carai. Estoura, carai. Em GTA, porra. Grosseria. E aí O meu bota aqui tá quente Que isso Caralho Que negócio pegou aqui do meu lado Só que não deu em nada Vai dar B.O aqui, vou dar pra dar não É que tem toda cara de cena de batalha Dei a facada meu amigo Tem baga pra cacete aqui ó, muita vida É, vai dar merda Calma aí, preciso misturar isso aqui Eu tenho uma polenda verde aqui Tem da vermelha, mas aí como é que eu... Calma aí, vou te dar, vou te dar Mas eu tô sem espaço Vou te dar Troca... troca por essa aqui, vai Troca aí, aí tu... Aí tu mistura e pega a outra Mistura E agora? Agora sim né Agora sim né Vamos... vou usar aqui na gente Usa... calma aí, deixa eu usar isso aqui Usa aí Calma aí Agora me dá alguma coisa aí Calma aí Não, porra Que merda Não é pra trocar não, é pra dar Tu tem que... é... tu tem que... Me dá uma coisa É que você tá sem espaço, velho Calma aí, vou resolver isso agora Pronto Caraca, que confusão Toma, pega aí, aceita aí Pronto, agora Agora combina Aí Quando o cara é inteligente é outra coisa Quando o cara é inteligente é outra coisa Pai Sufletivo Porra, aí tem mais aqui Que susto do caralho, velho Deixei que era um cara aí Puxei mala de magno Vamos dar uma magno aí Opa, tá vindo aí, velho Porra, tá querendo aí Deixa aí, porra Não tem arma mesmo Quando pegar arma vem direto pra cá Só tem bala de pistola aqui se você tiver precisado Eu estou full Porra, pra que isso? Vandalismo, pô Tem outra aqui, pô Tem outra aqui em cima E aí, como é que eu subo, menino? É só botar aí de volta, pô Que parede O cara sabe quando vai vir muita gente Quando você tem a possibilidade de, tipo Só descer a escada pra ninguém Ó Lá vem lobo Escutar isso aí, ô Tem um bagulho aqui no chão Aqui é magno Cadê? Alpa aí a mena Aí é foda Cai na traga Cai na traga Puta mena Tá vendo aí isso aí eu Ganância, né? Pois é Cadê esses caras aí? Calma aí que tá dando certo aqui Calma aí que eu vou der ainda Eu quero essa porra dessa magno, mano Calma aí, porra Tem nem espaço, caralho, pra pegar arma Eita porra, tá... Meu irmão Socorre, tá vindo um bicho doido aqui, velho Caralho, tem um bicho gigante aqui, meu irmão Caralho, tem dois bichos gigantes, velho Eita porra Socorre, velho Joga uma granada aí Fodeu, velho O cara tanca 12 Vem cá, vem cá, vem cá Tem que pegar a magno pra matar esse bicho aí Vou pegar a magno Ooooooooooooo Caralho Caralho Peguei, peguei Dale, dale Cadê ele? Tá aqui comigo Caralho, o bicho me deu um chute aqui do 300 de esparta Dale, dale Calma, calma, calma Vai com mato esses mob aí até Caralho Vai com mato esses mob aí até Caralho Caralho E aí, ia matar o cala pra hoje ou não? Meu Deus do céu, Jesus amado velho Ah, atira na perna, porra. Atira na perna. Vai na perna. Tome. Puta merda, o cara... Tomei uma garfada, velho. Deve ter um cara atrás, é isso? Qualquer arma dá, na perna, na perna. Como é que eu vou resolver isso aqui? Caralho, o que foi isso aí? Tá aí, tá aí. Me ajuda, me ajuda. Corre. Aô. A gente tem que brutalizar ali dentro de novo, velho. Fudeu. Aí, matei um. Cuidado aí, porra. Caraca. Ah, puta que pariu. Calma aí, calma aí. Fudeu, acabou minhas balas. Quero o grandão. Tô aqui. Caralho, o bicho morre não, velho. Aí, ele morre. Porra. Porra. Puta que pariu. Os caras aqui botaram para quebrar Chamaram os campeões da tribo do Kirikú e a barra ficou preta Mais coisa para cá É o que isso aí? Estou girando aqui o mecanismo Fui com vontade de soltar, não vou mentir não Fui muita disciplina aplicada agora É um piranha malicioso Fui com vontade, tá ligado no portal Cobra de novo aqui Você é doido para pegar nas cobras Vou em mim aqui, peguei um ovo aqui para... A cobra foi em você? Ah, é isso Essa história está muito mal contada, a cobra foi em você, você pegou um ovo É, meu amor Aí é foda Eu nunca, não é por nada não E cobra é só a minha mesmo Ah, essa história não está mal contada É você que está aí nessas ideias É isso E aí, libera o caminho aqui para mim, porra Calma aí, porra É diário de jovem vilarejo Eu estou lendo Tem porra de diário, irmão Você é adolescente de 15 anos agora para ter diário? Está tendo, eu vou fazer Calma aí, meu amigo A porta aqui, porra É a calma, cara Só quer saber de cobra, nem ajuda o cara É que é isso, cara É ficar nessa mesmo? Maltrato? Jamais Meu irmão, se eu soubesse onde eu vou usar, eu vou fazer isso aí Vem lá Aqui é, Aqui é Ah, cadê? Aqui é Muito obrigado Vou ver um vídeo no Youtube assim, Resident Evil 5, história resumida. Acho que com certeza alguém já fez isso já. Vou ver o vídeo zangado, análise do Resident Evil 5, pra ele me falar do enredo. Vale a pena ou não? Aí ele me fala da história, porque pra saber aqui tá complicado. E aí, só tem isso aqui mesmo? Achei que a história progredi pra cá, pô. Não, é onde tu tava mesmo. Aqui é só pra cá, tá aí também. Entendi. Ah não, tem uma subida aqui, ó. Aonde? Tá aí. Ah, por aqui, né? Vai pra cá ou pra cá? Vai pra cá porque eu sou... Opa, cheiro aqui. Máscara do... De inquérito, né? Não, máscara. Ou máscara, na verdade. Vai ver aqui. Ok. 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 Ok.